A fauna da ilha de Paquetá possui como principais características a presença de capivaras e pequenos mamíferos como gambás, micos e morcegos, além de aves silvestres e migratórias. No habitat marinho, a ilha de Paquetá possui uma variedade de peixes típicos da Baía de Guanabara. O impacto ao meio ambiente marinho, com a poluição da Baía de Guanabara, tem reduzido o número de espécies de peixes e também o número de mamíferos marinhos. Os botos cinza, símbolo da cidade do Rio de Janeiro e presente na bandeira da cidade há 120 anos, é uma das espécies mais afetadas pelo impacto ambiental. Inscreva-se em nosso canal! Siga a seta e veja também as praias da ilha de Paquetá.